O que é o diagnóstico de gancho? Isso aqui é um modelo de diagnóstico de gancho, excelente ferramenta de planejamento. É um cronograma. E aí eu coloco lá nas colunas da esquerda, eu coloco as ações que serão executadas e nas colunas da direita, o período dentro do qual eu vou realizar as ações. Julho, agosto de 2009, por exemplo. Aí eu vou colocando aqui os dias, 25, 26. Aí eu vou escolher a periodicidade com que eu pretendo colocar aqui no meu projeto em prática. Então isso aqui já é a primeira ferramenta que o empreendedor tem que ter. Aqui foi o que eu mostrei para vocês, uma meta tem que ter prazo final. Tem que ser temporal. Tem que ter um tempo final para que você possa colocar em prática. Me permite fazer algumas correções nesse cronograma? Claro! Como eu falei, a gente não tem bolas de questões. A gente está se colegiando, tentando. Mas vai que naquele dia ali a minha avó morre. Por um momento não pude fazer aquela ação ali. E eu tive que entender a dela. Entendeu? Aqui um outro cronograma. Exemplo de cronograma. Aí há outros modelos de cronograma também. Bom, a segunda característica comportamental que o empreendedor tem que ter dentro de si, tem que desenvolver, é a de buscar oportunidades, ter iniciativa de colocar essas oportunidades em prática. Aqui é aquela história também, pessoal. Se eu ficar esperando a coisa acontecer, não tiver iniciativa de colocar em prática, ou a coisa simplesmente não vai acontecer, ou alguém vai fazer com que ela aconteça antes que eu fazê-la acontecer. Sabe aquela história, pô, você não tem uma ideia, é fantástico, deixa eu contar uma ideia aqui. Eu estou querendo montar um negócio assim, assim, assado e tal, eu estou tentando minha pós-graduação, enfim, eu quero ir para a indústria, por exemplo. Eu quero começar assim, muito pequenininho, tal, mas eu quero montar. Aí conta a ideia para você. Aí você fala, poxa, legal a ideia, hein, bolo. Coloque em prática que você vai dar certo, essa ideia é muito boa. Aí chega o cara, não, 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 pô, calma, calma aí, pô, não com tanta sede ao pote, eu estou analisando. Aí você fala, ah, não está certo, tem que analisar mesmo, tem que se planejar, fazer tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui. Aí eu não coloque em prática a ideia. Aí dali há um tempo, encontro um amigo, rapaz, eu estou com uma ideia, aí conta a ideia, pô, sensacional, coloque isso em prática logo, cara. Está esperando o quê, né? Não, calma, estou analisando, pessoal, calma aí, vamos devagar, né? Se eu não analisar direitinho, pode ser que eu quebre lá na frente. Bom, pois bem, aí depois de tanto tempo, o cara está andando na rua, a minha ideia é indo lá, a minha ideia é vindo. Alguém foi lá, ele me pôs em prática, alguém teve mais coragem, teve iniciativa, dedicou oportunidades, foi lá comprou a ideia em prática. Aí você morre, vem na risco, tá? Isso acontece, o jeito que muita gente chega para mim, Luciano, eu ia fazer negócio assim, assim, assar e tal, e o pessoal, por que você não fez? Não, porque não deu, mas agora já fizeram. O cara fica esperando o tanto tempo, ele morre em o que a gente chama de parálise. Vocês conhecem a parálise? Parálise é o cara que, parado, analisando, parálise, parado, analisando, entendeu? Ele morre, de quanto tempo ele fica analisando, analisando, ele morre, morre na praia. Hoje eu recebi um e-mail, foi muito legal, não sei se vocês já receberam, mas achei interessante e eu prometi para mim mesmo que eu ia lembrar desse e-mail que eu falo aqui na palestra. Vocês conhecem o significado da palavra acordar? Vocês já viram, já receberam esse e-mail? Não? Bom, não sei se esse significado é exatamente isso, mas no e-mail lá, meio que de autoajuda, era esse o significado, era isso que eu falo para vocês. Acordar, se eu separar a palavra, acordar, cor de cor mesmo, acordar. Quando você acorda, você começa a dar cor na sua vida. Vocês entenderam? A ideia é mais ou menos essa aí. E eu achei interessante essa, não sei se é uma metáfora ou se de fato tem algum sentido na origem da palavra. Então você escolhe qual cor que você quer dar na vida. Você quer naquele dia, que seu dia seja um dia escuro, ou você quer que a sua vida tenha cor naquele dia? É, você faz essa escolha. Você quando acorda de manhã, está lá escovando os dentes lá, passando o fio dental, tirando o que você fez no dia anterior. Então, enfim, você está escolhendo qual dia que você vai querer que seja aquele dia. Você quer que seja um bom dia, ou quer que seja um dia ruim? Aí você vai e faz a seguinte escolha. Não, hoje eu quero que seja um bom dia. Eu quero que meu dia seja excelente. Imagina. Eu quero que ele tenha cor. E aí, vocês pegam o elevador do prédio de vocês. Quem é que mora em prédio? Só para você dar uma ideia. Poucos, né? Aqui na cidade tem muita casa, né? Vocês pegam o elevador, aí vocês encontram, aí vocês falam bom dia. O cara que está no elevador com vocês é o cara. É. Vocês escolheram para você que ele seja um bom dia. Aí você fala que é bom dia. O cara é mole não. Já viu aquele cara? Já viu essas pessoas assim? A vida é uma luta, né? Já acordaram com essas pessoas assim? É fácil, né? Ah, eu tenho, rapaz. Dá um ódio isso. A gente tem pessoas que eu encontro no elevador, assim, né? Aí vocês chegam, chega de... Ah, hoje eu quero que seja um bom dia, né? Mas temos que estar falando que acordar significa acordar. É a cor que eu vou dar naquele dia. Eu quero que seja um dia bem colorido. Um dia muito bom. Aí você encontra o sujeito lá. Aí o cara começa, é... A pagora é doce, mas não é mole não. Cara, a vida é fácil, é difícil. Imagina o cara que... A vida para ele é uma luta, é uma batalha, sabe? O cara parece que ele está... Cada dia é um dia após o outro. Parece que é... Em vez de a gente contar assim, é mais um dia de vida. Que bom, né? O que o cara deve pensar, né? É menos um dia que eu fico vivo, né? É um dia menos de minha vida, né? Sabe? Essas pessoas... São o contrário dessas que eu quero mostrar para vocês. Elas não vão ter iniciativa. Elas não têm amor próprio. Não compram a vida delas. Eu não quero que vocês pensem dessa forma. Como esse cara é elevador. Pessoal, na boa. Vocês querem uma dica? Primeira dica para ser empreendedor é o seguinte. Afastem-se dessas pessoas que são negativas, que não têm cor nas suas vidas. Afastem-se. Dá até arrepio. Às vezes, a gente encontra alguém assim, sabe? O cara só reclama de tudo, reclama de tudo. O próximo que eu fico, olha o da vez. Você quer? Eu recebi e-mei do pessoal reclamando no Brasil. Uma que me deixa irritada é isso. O alfavado não é outro canto, infeliz. Aí reclama do Brasil, o que é assim, o que é assado. Sabe? Não é verdade? A gente está aqui bebendo água, todo dia bebe água do Brasil, não é verdade? Para de beber água do Brasil também, olha. Faz uma dieta aí. Para de beber água. Então, assim, parar de reclamar das coisas. Parar de reclamar das coisas e tirar proveito delas. Fazer o contrário. Vê o que elas têm de melhor. Tudo bom? Tudo bem? Não, porque eu estou lendo aquele vídeo e fiquei. Às vezes, assim, lá na plateia, eu deixo alguns de vocês que estão lembrando de isso. Eu estava lá na USP. Então, pessoal, aquela história do limão. Uma exprimência porcaria, fazer uma limonada. Bota vodka aí, bota cachaça, que vai achar até melhor. Não tirar proveito desse negócio. Em vez de ficar reclamando da vida, que a vida é amarga, como o limão. Estar sempre atento para agir no momento certo. Ótimo essa frase, que é o seguinte. O que é oportunidade? Oportunidade? Ah, o negócio que me irrita a mim é o seguinte. Às vezes eu encontro alguém, aí eu pergunto até o que eu lembrei aqui, né? E aí, você, poxa, você está aqui e tal. Às vezes a pessoa está conhecendo o que eu digo. Você está numa posição hoje muito boa na vida. Você é um cara bem sucedido. Aquela pessoa, às vezes, não. Aí você começa com a pessoa, a pessoa, a pessoa é porque nunca me deram oportunidade na vida. Troço irritante. O pessoal, oportunidade não é uma coisa que alguém dá para vocês, não. Sabe? Oportunidade não é uma coisa que alguém dá para vocês. De um beijado. Não é isso, não. Lembra que eu falei que oportunidade é quando eu faço um casamento perfeito. Da cor que eu tenho na minha vida, do meu talento, aquela coisa toda. Com as necessidades das pessoas. Quando eu faço esse casamento de uma necessidade, com um talento, eu crio uma oportunidade. Oportunidade, eu crio. Eu que crio. As coisas estão soltas aí no ar. Vocês sabiam que tem um monte de oportunidade no ar? Vocês sabiam disso? Não precisa fumar um baseado para achar, não. Você está olhando assim, olha. Você está cheio de oportunidade no ar. A partir do momento que eu faço o casamento, do meu talento, com as necessidades, eu torno concreto aquilo que está solto no ar. Eu dou concreção àquilo ali. Criei uma oportunidade de negócio. O já falou aqui, o Morita. Conhece o aqui, o Morita? Eu não vou falar nele? O aqui, o aqui, o Morita, o fundador da Sony. Vocês conhecem a Sony. Vocês acham que teve alguém um dia que falou assim para ele, Eu, o aqui, olha só. As pessoas estão querendo que você crie o Walkman. O Walkman eu sei que não é da época de ninguém de vocês. Eu sou da minha época, naturalmente. E vocês são da época do... Aí pode. Mas na minha época eu tinha o Walkman. A gente botava fitinha, aquela fita cassete. Ele ficava enrolando a fita cassete com caneta. Porque o troço saía. Ficava enrolando a caneta, com lápis e tal. Vocês acham que alguém chegou para ele e falou assim, Aqui, olha só. As pessoas estão querendo que você crie o Walkman. Não. Ele identificou que as pessoas tinham necessidade. Qual é a necessidade? As pessoas querem se divertir? Isso é uma necessidade das pessoas? Diversão? Claro que é. Lembra que a almoça, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e ar. As pessoas têm necessidade. Nós, as pessoas, temos as nossas necessidades. Teve até um psicólogo também. Mágico. Abraham Mágico. Estou tentando aqui lembrar como um pouco de marshmallow. É mágico. O Abraham Mágico, ele criou a pirâmide das necessidades humanas. Não sei se vocês já viram isso em algum canto também. Então tem uma pirâmide. Ele fatiou essa pirâmide. E falou o seguinte. Bom, as pessoas têm as necessidades básicas. Têm necessidades de segurança, necessidades de autoestima, autorealização, por aí vai. E a base da pirâmide são as necessidades mais... Como o nome diz, cara, a base da pirâmide é as mais elementais, as mais básicas. E no topo da pirâmide, lá no ápice, as necessidades mais complexas. Algumas necessidades até que para algumas pessoas não são importantes. Elas nem chegam naquele nível, naquele estágio. Então ele, quer dizer, se você ficar de olho nas necessidades das pessoas, e você fazer o casamento, como por exemplo o caso do Akimorita, ele fez esse casamento. Qual era o talento dele? Ele era muito bom em produzir instrumentos, artefatos que produzissem músicas. Porque é sonho já, né? Inclusive o nome de sonho, de som, ele já fazia equipamentos musicais, rádio e tal. Aí eles falam, poxa, as pessoas querem ouvir música sim, porque elas precisam se divertir. Mas hoje em dia elas querem ouvir música fazendo outras coisas. Não é isso? Antigamente você sentava lá na cadeira e você ficava escutando a rádio. Houve um momento que era assim. No tempo lá dos nossos avós e tal, a pessoa ficava sentada lá escutando a rádio. Mas um troço mais imbecil, né? Pensa bem, não é um troço meio imbecil que vai sentar lá ouvindo água? Por que eu não vou fazer as coisas que eu gosto ouvindo música? Vou pedalar, vou andar, e ele criou o Akimorita. Fez o casamento perfeito. Aquilo que ele era bom, está dentro, com as necessidades das pessoas, o Akimorita. Veja uma coisa com hambúrguer. Vocês acham que o Messier hambúrguer, o Mr. Hambúrguer, vocês acham que ele falou, ah, vou criar, lá do McDonald's, né? Eu vou criar o hambúrguer, todo mundo quer hambúrguer. Você acha que isso aconteceu? Vocês acham que as pessoas disseram, né? Ah, tem que ser criado o conceito de fast food. Não. Foi identificado que as pessoas precisam comer? Precisa. É uma necessidade humana, básica. Mas as pessoas estão com pouco tempo. Quer comer? Só parar para comer? Não, também. Ficou da modernidade. Por que eu não crio um conceito de comida rápido? A pessoa vai comer, mas de uma forma mais rápida. Foi aí que surgiu o conceito do fast food. Hoje em dia a coisa está migrando para o conceito de slow food, né? Tá, tá. A coisa está invertendo, né? Das pessoas se alimentarem, mas elas se dedicarem mais a isso. Até por conta da nossa geração, que é uma geração mais preocupada com saúde e tal. Bom, as oportunidades, pessoal, elas só é oportunas naquele momento. Se eu passei daquele momento, ela diz de ser oportuna, ela vira uma oportuna. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Se vocês já estão identificando oportunidades, prestem atenção. É oportuno hoje. Se vocês não puserem prática, ficar esperando a vida levar vocês, a coisa simplesmente vai se perder. Porque o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, ele é perecível. Perdão. Ele é perecível. Ele se perde. Tem uma hora que, né? O que era bom agora, daqui a meia hora já não vai ser mais bom. Aquilo já não vai fazer mais sentido para as pessoas. Faz as coisas antes de ser solicitado ou forçado pelas circunstâncias. Bom, é o seguinte, tem muito empreendedor que é empreendedor porque ele foi forçado pelas circunstâncias. Isso acontece. É o que a gente fala de empreendedorismo por necessidade, empreendedorismo por oportunidade. Tem gente que é empreendedora porque ela identificou o momento certo, fez o casamento com o talento dela, ela se especializou, fez o planejamento, aquela coisa toda, estabeleceu uma meta e realizou. Agora tem gente, isso infelizmente é uma realidade aqui de muitos brasileiros, que acaba empreendendo por necessidade, questão de sobrevivência. O cara foi mandado embora, não tinha o emprego dele, e aí ele falou, poxa, o que eu vou fazer?